Senhor, meus amados, da tarde da bênção, da cidade Pontes da Serga, estou aqui com meu irmão e amigo Pablo e seu teclado. Oh glória a Deus, hoje ele vai estar conosco ali, na tarde da bênção, cantando e adorando o santo nome do Senhor. Toma um pouquinho aí, Pablo, para nós ouvir um dos seus louvores. Oh glória a Deus, aleluia a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Aleluia a Deus. Oh glória a Deus. É santo, Senhor, é santo, Senhor. Eu acredito que dá honra e dá glória em todo o louvor, Jesus. Oh glória a Deus. 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 Oh, glória a Deus Meus amados e queridos irmãos Isso aqui é uma aula Pra nós que Temos os pés Temos as mãos E temos dificuldade Pra fazer as coisas Deus tem um talento Extraordinário Para esse menino Para conduzir os seus pés A estar focando A estar louvando E santificando o santo nome do Senhor Isso não é uma inspiração pra mim É uma inspiração pra você Para adorar a Deus Em espírito e liberdade Aleluia Eu estou sentindo a glória do Senhor aqui Nesse santuário Na casa desse jovem Esse jovem vai ser reconhecido Em todo o planeta Terra Em todo o Brasil Eu confio em ti isso Que hoje Deus está mudando a história dele E mudando a história da sua família Ele vai andar nos quatro cantos da terra Adorando E santificando o santo nome do Senhor Ele vai estar conosco Ali Na tarde da bênção Às quatorze horas Adorando O santo nome do Senhor Eu posso sentir a glória de Deus Na vida desse moço Nos louvores Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Deus é fiel Deus é fiel E justo Para todos que buscam Ele Ao Espírito e verdade Deus é fiel Na sua vida Na sua caminhada E em todos os seus projetos Amém Deus é fiel Que claro Oh glória a Deus Aleluia Amém Amém Amém